Deus fez apenas mais uma pessoa só para você, mas hoje em dia, a cada dois anos, Ele continua fazendo mais uma pessoa só para você. Se duas pessoas felizes se encontram, então pode haver algo maravilhoso acontecendo entre elas. Se você simplesmente se tornar amor, não amar alguém, então você conhecerá a natureza do amor. Como você sabe que a pessoa com quem você está é a pessoa certa para você? Oh, popular, hein? Certa vez, Shankaran Pillai estava no jantar da família e quando todos se acomodaram para jantar, ele se levantou diante da mesa e anunciou, vou me casar com a Lucy, que mora do outro lado da rua. Espero que esse não seja o nome. Então, o pai disse, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela não tem nada. Ela parece um mendigo. Você vai se casar com aquela Lucy? A mãe disse, o quê? Você vai se casar com aquela Lucy? O tio, os tios sempre se intrometem nesse tipo de assunto, sabe? O tio disse, o quê? Você vai se casar com aquela Lucy? Você viu o cabelo dela? Parece falso. A tia, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela está sempre maquiada. Você vai se casar com aquela mulher maquiada? O garotinho, o sobrinho não pode ficar de fora. Ele disse, você vai se casar com a Lucy? Ela nem sabe o que é críquete. Como você pode se casar com ela? Shankaran Pillai se manteve firme e disse, sim, eu vou me casar com a Lucy. Todos perguntaram em uma só voz, por quê? Ele disse, porque ela não tem família. Não existem muitas opiniões para enfrentar. Então, quem é a pessoa certa? Eu não quero tirar todo o romance da sua vida. Mas, deixe-me dizer isto, não existe pessoa certa neste planeta. Se você entrar nesse tipo de mentalidade real, eu encontrei a pessoa certa, logo você vai ficar desapontado. Você precisa entender que não existe pessoa certa. A primeira coisa é ver se eu sou a pessoa certa. Sim, eu sou a pessoa certa. E não existem pessoas certas neste planeta. Se você entender, você tem seus disparates, eles têm os disparates deles, nós podemos ajustar disparates com disparates e seguir. A coisa mais importante é você se levar a um lugar onde a sua experiência de vida é simplesmente agradável. Por você mesmo. Você é maravilhoso. Agora, vamos ver o que é atraído para este aqui. se você for realmente maravilhoso, as coisas acontecerão de todas as maneiras. Estou dizendo. E isso tudo é uma coisa americana de que existe uma alma gêmea em algum lugar. Deus fez apenas mais uma pessoa só para você. Mas hoje em dia, a cada dois anos, Ele continua fazendo mais uma pessoa só para você. Obviamente, Deus está cometendo muitos erros com você. Veja, o corpo precisa de um parceiro. É compreensível. Talvez, psicologicamente, você também precise de um parceiro. É compreensível. Emocionalmente, você precisa de um parceiro. A sua alma não pode precisar de um parceiro. Então, a alma não precisa de um parceiro. Nem alguém foi feito perfeitamente para você, ok? Se você investir um profundo senso de envolvimento, algo maravilhoso pode acontecer por causa do seu envolvimento. Não porque outra pessoa seja fantástica. Não. Mesmo se você escolher um tolo, na verdade, é fácil dessa maneira. Se eles não fossem estúpidos, por que eles viriam até você em primeiro lugar? Não, não, não. Eu só estou sendo maldoso. Portanto, mesmo que você escolha um tolo, não importa. Se você se envolver, isso pode se tornar algo muito bonito. Você escolhe a pessoa mais inteligente do universo, isso pode ser um desastre. Então, não pense em termos de, sabe, seja lá o que for essa bobagem de feitos um para o outro. Não. Você escolhe o oposto, na verdade. Mas, depois de algum tempo, depois de um pouco de tempo, você lentamente começa a esperar que eles sejam exatamente como você. Esse é um erro grave. Porque se mais uma pessoa se tornar igual a você, você não será capaz de suportá-la por dois dias. Ninguém é como você e isso é bom. não procure por semelhança. Não é necessário. É por causa da diferença que você se envolve, não o contrário. Nossas mães estabeleceram uma referência incrível. No momento que você diz mães, eles estão colocando um som ambiente de choro de bebê. Perfeito. Apenas o efeito halo, eu acho. Sim. Elas estabeleceram uma grande referência de ser uma esposa ideal. No entanto, eu ou as meninas da minha geração sentimos que não podemos ser tão boas esposas quanto nossas mães foram. Portanto, eu devo sentir que estou falhando na minha vida pessoal ou devo sentir que não estou dando o devido valor ao meu casamento uma vez que eu sou casada? Como devo me sentir em relação a isso? Você sabe que nosso centro nos Estados Unidos fica no Tennessee. Tennessee é um pequeno, um tipo de estado, ok? Mary Makowski não é romeno, certo? Mary Makowski se casou e depois da sua lua de mel eles voltaram para casa e ela ameaçou dizendo que iria fazer um jantar sozinha. Me desculpe, ela disse que iria fazer o jantar para o novo marido. O marido voltou do trabalho, ela serviu o jantar ele colocou a comida na boca e lentamente ele foi mastigando e entrou em pensamentos profundos. Então, ela estava muito animada com esse jantar e disse só tem duas coisas que a minha mãe me ensinou a cozinhar bolo de carne e torta de maçã. Então, ele olhou para ela e disse querida, qual deles é esse aqui? Então, sua mãe ou sua avó como elas se tornaram boas esposas em grande parte se acreditava que o caminho para o coração de um homem era através do estômago. Hoje, seu marido vai chamar o Uber Eats ou o que quer que seja Quick Picks isso e aquilo Swiggy's o que for, certo? Então, você não pode ser uma boa esposa baseada em como sua avó se tornou uma boa esposa. Você não pode se tornar uma boa esposa baseada em como sua mãe se tornou uma boa esposa. As situações mudaram, as expectativas mudaram. Não está mais no estômago. Para alguns, subiu para a cabeça, para outros, foi mais para o sul. Sim. Então, você não faz isso. Essencialmente, o que marido e mulher significam é, porque você não está preparado, a maioria das pessoas não está. Pouquíssimas pessoas neste mundo estão preparadas para fazer desta jornada uma vida só por si mesma. Elas estão organizadas o suficiente no seu interior? Totalmente. Elas nunca sentem que falta algo em suas vidas, porque elas se tornaram assim. mas a maioria das pessoas precisa de outra pessoa para se apoiar. Seja emocionalmente, psicologicamente, existem necessidades em um ser humano. Necessidades físicas, psicológicas, emocionais, podem ser necessidades sociais, econômicas, uma variedade de necessidades. Para atender a essas necessidades, você deseja encontrar uma pessoa com a qual você possa contar, porque é muito difícil até mesmo encontrar uma pessoa com quem você possa compartilhar tudo o que você tem. Seu corpo, mente, emoções e tudo mais. Então, essa é a ideia. Estruturar para que toda vez que você tiver um pouco de atrito, você não desabe. Então, uma pequena marra para que as coisas não se desintegrem muito facilmente. Certo? Nada mais. O maior erro que a humanidade cometeu foi começar a dizer que os casamentos são feitos no céu. É por isso que é uma confusão tão grande. não, ele é feito aqui. Se você vê que os casamentos são feitos entre nós e assumimos a responsabilidade por quem somos, ah, nós poderíamos ter feito isso funcionar. Mas a bendita coisa é feita no céu não é adequada aqui porque é uma coisa extraterrestre. Tudo está uma bagunça porque você acha que foi feito em outro lugar, por outra pessoa. Se você entender que é feito por você, para o seu bem-estar, para atender as suas necessidades, aos seus propósitos, de modo que você possa passar por essa jornada da vida com o mínimo de problemas e atrito, então você lidaria com isso de forma mais responsável, não é? E de acordo com as necessidades contemporâneas, não como a sua avó fez o casamento dela. Você não pode fazer daquela maneira porque as expectativas e as situações se alteraram completamente. Portanto, se você segura alguém que é seu amigo e que é sua necessidade, você deve entender. você está nesse relacionamento porque você precisa. Talvez a outra pessoa também precise, mas isso é do lado dela. No que lhe diz respeito, você fez esse relacionamento porque precisa muito dele, não é? Se você entende e você é sempre grato por isso, por alguém estar atendendo a todas as suas necessidades, você lidaria bem com isso. Você não faria disso um sofrimento, mas agora você acha que alguém precisa de você, então você vai fazer uma bagunça disso. Você entende que você precisa disso. bem, a outra pessoa também precisa entender que ela precisa disso. Agora, existe uma coesão. Se você pensa, ah, você precisa de mim, então eu vou explorar você. Não, não se trata de você extrair a felicidade de alguém ou eles extraírem a felicidade de você. Se duas pessoas felizes se encontram, então pode haver algo maravilhoso acontecendo entre elas. Mas você está infeliz e acha que outra pessoa deveria ser a fonte da sua felicidade. Bem, isso se multiplicará. Nesta era materialista, o verdadeiro sentimento de amor está desaparecendo de nossas vidas. A maior parte do amor que recebemos dos outros e expressamos aos outros é superficial. Como podemos fortalecer o verdadeiro sentimento de amor na nossa própria vida e na dos outros? Esqueça os outros. Se você aprender a ser amoroso por sua própria natureza, não por conta de outra pessoa ou outra coisa, eu sei que a pergunta vem do Facebook. Existe uma enorme possibilidade. Você pode até amar aquelas pessoas que nem sequer existem, portanto, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade tremenda. Então, se você apenas se tornar amor, não amar alguém. então você conhecerá a natureza do amor. Se você ama alguém, isso é um acontecimento instável, porque nenhum ser humano será 100% da maneira que você deseja. Todo ser humano neste planeta irá lhe decepcionar, acredite em mim. Não porque eles farão algo errado, mas porque ninguém pode satisfazer a expectativa irreal que você tem deles. Simplesmente não é possível. Você já foi capaz de satisfazer a expectativa de alguém totalmente? Eu lhe pergunto, parcialmente, mas nunca totalmente. não é? Acredite, seja lá quem for, eu quero que você saiba as pessoas ideais que você venera. Quando Krishna estava lá, suas esposas reclamavam, certo? O amor não é um relacionamento. Um relacionamento é uma coisa diferente. O amor é uma certa doçura da sua emoção. Quer você olhe para uma árvore ou um cachorro ou um homem ou uma mulher ou uma criança ou apenas para o céu, por que você não pode olhar para eles com amor? Porque não se trata de amar o céu, é sobre a doçura das suas emoções. Se as suas emoções são doces, seja o que for que você olhe, você verá isso de uma certa maneira. Neste momento, você tem emoções desagradáveis. Seja o que for que você olhe, você vê isso de uma maneira diferente. Então, você sempre associou o amor a alguém. Não, não, não. Não se trata de alguém. Amor não é algo que você faz, é algo que você pode se tornar. Se você estiver disposto, você pode se tornar amor. Você pode transformar sua emoção em um espaço muito doce. Tudo bem, se você tornar seu corpo muito agradável, ele se tornará prazer. Se você se sentar aqui, pode ser um grande prazer simplesmente ficar sentado aqui respirando. Se a sua mente se torna agradável, nós dizemos que isso é alegria. Se suas emoções se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é amor. Se as suas próprias energias da vida se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é bem-aventurança, isso é êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, nós chamamos isso de sucesso. Agora, você está chamando o seu sucesso com alguém de amor. Isso é um erro. Você tem uma história de sucesso com alguém, você está chamando isso de amor. Não, na realidade, isso é sucesso, porque isso requer muito gerenciamento. Mas, para você ser amoroso, não existe gerenciamento. Se você simplesmente tornar as suas emoções doces, as suas emoções são doces e é lindo ser assim. Não é sobre ninguém. Se alguém aparecer, nós podemos compartilhar isso. Se ninguém vier, você pode sentar aqui com os olhos fechados e ainda ser amoroso. Qual o problema? Não se trata de alguém. Não é uma ação. Não é algo que você faz. É algo que você pode se tornar. Não é algo que você quer ver, Obrigado.